Deputado, hoje o senhor antecipou a sessão, até gostaria que o senhor falasse isso, antecipou de quarta para hoje, para que o senhor pudesse confirmar o seu afastamento da Assembleia Legislativa. Sim, eu não venho em sentido bem, depois que eu tive esse problema do Covid, e eu venho assim sentido, tendo muita crise de tosse, final de semana eu tive uma febre no sábado, febre no domingo, e estou tendo essas crises, de vez em quando vem aquela crise de dor de cabeça, então eu preciso tratar isso, preciso ficar especificamente cuidando disso. Então eu pedi para os deputados, para nós anteciparmos a sessão, uma vez que eu não tenho sentido muito bem, para que eu possa entrar com o pedido de afastamento meu, eu fico tratando, fico aqui, então não fica um negócio muito legal, tem que ficar especificamente. Então eu estou entrando com esse pedido de afastamento, e a deputada Janaína, que é a vice-presidente, ela também saiu de licença maternidade, e então quem deve assumir é o deputado João Batista. Eu estou tirando sem ônibus, sem nada, eu não vou receber salário, não vou receber nada, porque eu posso ficar o tempo necessário e também voltar o tempo que eu quiser, que eu estiver melhor, eu volto. Então eu não sei se vai ser 15 dias, 20 dias, 30, 40, é o tempo que for necessário, eu espero que seja o quanto menos tempo, né? Mas eu vou me dedicar a isso, porque realmente a sequela que fica no pulmão, eu fiz uma tomografia, ainda tem um comprometimento grande, então a gente precisa realmente cuidar disso. Tem muitos casos aí que estão tendo recaídas, como o governador Mauro Mendes teve, teve Covid e depois teve uma pneumonia depois, então esses casos têm aparecido, e a gente tem que cuidar, né? Eu vou sair especificamente para cuidar nesse momento do pulmão. Você vai ficar aqui mesmo, Cuiabá, ou o senhor volta a São Paulo? Não, eu vou fazer uns exames, vou ficar aqui, mas vou fazer lá onde eu tratei, né? Onde eles pediram para mim voltar, para fazer todos os exames lá novamente. E aí eu retorno, vou ficar por aqui até quieto em casa, até ficar 100%. Alguma recomendação, por exemplo, ao deputado João Batista que assume esse período? Não, não, ele assume a presidência com todas as liberdades, eu não costumo fazer recomendação nenhuma para quem está assumindo, acho que ele tem que assumir. Está acostumado também, né? Tá, ele tem que assumir com o jeito dele, como ele é, e tranquilidade. Ok, obrigado, boa sorte, professor.